Oi, oi gente! Olá, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim dar continuidade que eu tava fazendo vídeos e falando de várias químicas e hoje eu vim falar da progressiva. Se você usa progressiva, eu vim falar algumas coisas sobre progressiva. E pra quem tem dúvida chegou aqui no meu canal agora, é novo aqui no meu canal, eu uso guanindina. Isso sim, gente, eu uso guanindina que eu acho que é uma química muito boa pra quem tem o cabelo crespo, 4B, 4C, 4A. Quem tem cabelo tipo 4, a guanindina é muito boa. Não sei porque eu nunca usei progressiva, mas eu vou falar um pouquinho dela do que eu estudei, tá bom? Então, se você quer ver, é só continuar assistindo o vídeo. Mas o que é a escova progressiva? É um método de alisamento e redução de volume e também é bom para os frizz, além de tratar o cabelo. Ela é chamada, assim, de escova progressiva porque cada vez que você aplica, ela vai dando um resultado melhor. Ou seja, logo de primeira, assim, ela não vai dar aquele resultado super liso. É como o Ené, você tem que dar várias vezes pra sentir realmente aquele resultado maravilhoso. Cada vez que você vai dando, automaticamente vai alisando mais o seu cabelo, deixando mais liso e sem volume do jeito que as pessoas querem, vocês querem. Inicialmente, as escovas progressivas, na maioria, todas, na verdade, tinham o famoso Formol. Mas só quem avisa, viu que o Formol, e realmente o Formol é um produto muito, muito perigoso e hoje diminuiu mais a quantidade e tem algumas escovas que não tem Formol. Então, é melhor porque o Formol faz mal à saúde de verdade. Já teve casos de morte, o Formol faz muito mal. Mas como eu sou uma pessoa que não sei totalmente se faz tanto mal, se faz tanto bem, eu li que faz muito mal. Mas, mesmo assim, as pessoas usam. Eu, particularmente, teria muito medo de usar uma coisa que pode me matar, que já teve alguém que morreu por causa do Formol. Então, eu teria medo de aplicar escova progressiva com Formol no meu cabelo. Eu, talvez, nunca aplicaria. E pra quem não sabe, o Formol é um composto químico e muitas das vezes ele pode dar coceira, tosse, queimadura no couro cabeludo e pode fazer com que os fios do seu cabelo caia. Então, foi aí que a Anvisa, a agência de vigília alguma coisa, a Anvisa, determinou que os produtos que devem ter Formol tem que ter, no máximo, 0,2% de Formol na sua composição para que não haja riscos para quem está usando. Então, a Anvisa determinou isso. Mas, se eu fosse usar progressiva, eu ia usar progressiva sem Formol, que tem várias aí que são boas. Hoje em dia, a maioria das progressivas estão sendo realizadas com carbocisteína, que é um tipo de aminoácido que abre a estrutura do fio para que, assim, seja permitida o alisamento, o que antigamente era feito com o Formol. Mas o Formol se tornou inadequado, se tornou insuficiente depois das regras estabelecidas pela Anvisa. E o elemento químico Formol foi, então, substituído pelo tioglicolato de amônio e a tiolamina. E talonamina. E há vários tipos de escova progressiva, há vários tipos com fórmulas diferentes. Vai depender do salão onde você vai, vai depender também do cheiro, vai depender da fórmula, que também as pessoas não ligam muito de ir a fundo e saber o que que tá usando ali no cabelo, quais componentes, qual química. Porque fala progressiva, mas às vezes são químicas bem diferentes umas das outras. Tem vários, tem vários tipos de progressiva. Tem a progressiva inteligente, que eu já ouvi falar, que eu sei. Tem também a marroquina, a americana, tem de chocolate, de mel, de flores, entre tantas outras progressivas. Tem progressiva de frisagem, que também é um tipo de progressiva. Querendo ou não, é bem parecido, sabe? E quais cuidados eu devo ter antes de aplicar a escova progressiva? Bem, assim como as outras químicas que eu falei, que foi a guarindina e o enê, a gente precisa estar com o cabelo bem reconstruído, bem hidratado, para aplicar qualquer química no cabelo. Isso é essencial, ter os cuidados pré-química. E também, antes de fazer a escova progressiva, é legal que você faça um testezinho assim. Normalmente, pelo que eu li, é atrás da orelha, você coloca ali e espera por 15 minutos para ver se a pessoa não vai ter nenhum tipo de irritação. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de irritação, você pode aplicar no cabelo. E quais cuidados você deve ter depois que você pôr, depois de aplicar progressiva no cabelo? Depois que você aplica a escova progressiva no cabelo, você deve ter alguns cuidados para prolongar a durabilidade desse alisamento. Como, por exemplo, evitar xampus de limpeza, xampu de resíduo, porque o xampu de resíduo pode tirar aquele procedimento que você fez e tirar o que você queria, que é o cabelo liso, bonito, lisinho, escovado. Então, se você quer prolongar o efeito da progressiva, você deve evitar xampus anti-resíduo, xampu de limpeza. Também é essencial você focar em hidratações também, focar em hidratação, porque a escova progressiva deixa o cabelo assim, um pouquinho ressecado. Pelo que eu li, né, gente, porque eu não uso progressiva, mas pelo que eu li, ele deixa as pontas um pouquinho ressecadas, então tem que vestir em progressiva, fazer uma nutriçãozinha, aí também faz muito bem. E também evitar de dormir com os cabelos molhados, pois, pelo que eu vi, dormir de cabelo molhado, a água vai modificar a estrutura dos fios. Além de ser prejudicial, porque dá oleosidade, faz com que o seu cabelo tenha fungos e não cresça. Então é muito, muito, muito de cabelo molhado, não somente pra fazer durar progressiva. E como é feita a escova progressiva no cabelo? Gente, eu nunca fiz escova progressiva, e pelo que eu vi, ela dura... Dura não. O procedimento dura de uma hora a uma hora e meia, e o preço varia de salão pra salão. Tem salão que é 180, varia de 180 até 400 reais. Meu Deus, quem é que dá 400 reais na escova progressiva, gente? Eu não consigo ver... É muito mais caro também. A escova é muito mais cara de dar no cabelo, a não ser o que você dê em casa. Mesmo dando em casa, os produtos também são bem caros. De escova progressiva, os produtos são bem caros. Eu, como eu falei, não uso escova progressiva. Se eu tenho vontade de usar, um dia, talvez, quem sabe... Quem sabe... Porque talvez eu possa trocar de química um dia. Mas eu tô gostando muito do meu cabelo agora com guanidina. Eu amo muito a química que eu uso, né? Posso dizer que com você não deu certo, mas pra mim deu bastante certo. E custa bem baratinho. Eu dou por 65 reais sem escova. Eu só dou a guanidina e escova em casa mesmo. E é só 65 reais. E é uma marca profissional que eu gosto mais. Eu tenho mais... Eu confio mais. Isso não significa que as outras marcas que não são profissionais são ruins. É porque eu confio mais em marcas profissionais. Mas isso não significa nada. É gosto meu. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir. Me diz aí embaixo quem usa progressiva e o que acha. Se acha que é uma química muito boa mesmo. Então é isso, gente. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever se for novo aqui no canal. De me seguir lá nas redes sociais onde eu posto tudo sobre cabelo. Curti pra vocês curtir meu look. Curti todas as minhas fotinhas. Então é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.